Olá meus amigos do canal, Felipe Gabriel Aventuras mais uma vez Gente, como vocês viram eu estava pescando, tentando pegar umas piaba Começando a pegar umas piaba ali, mas eu acho que vocês viram no final do vídeo Eu passando a mão na cabeça, na verdade ele foi umas abelhas que começou a me atacar E pessoal, eu estou todo mordido aqui na cabeça, todo ferroado Eu estou tentando arrumar a saída aqui para ir embora, agora que eu não posso passar na fazenda ali Que o pessoal não deixa, não gosta que a gente passe pela fazenda para estar pescando Mas é isso aí pessoal, eu queria pedir que cada um de vocês pudessem se inscrever no canal da gente Felipe Gabriel Aventura, curte o conteúdo da gente aí, pessoal, compartilha E desde já eu agradeço cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um pessoal Em nome de Jesus